Foi um baque assim, foi aquele baque forte, entendeu? A aposentada Nair Pissete estava sentada conversando com algumas amigas na varanda da casa na última sexta quando tomou um susto. É que naquela tarde o vizinho dela resolveu exterminar com as baratas e acabou causando uma explosão que assustou os moradores da região central de Enéas Marques. O momento foi registrado por câmeras de monitoramento na casa do motorista César Schmitt. O que você pensou na hora? Não pensa muito, só em ver se não aconteceu nada fisicamente com a gente. Preocupa também com a estrutura da casa porque o impacto foi grande. Você pensa no teu bem-estar, você sai e vai olhar se não aconteceu nada. Na tentativa de acabar com os bichos indesejados, o César aplicou esse inseticida aqui na tampa da fossa de onde estavam saindo as baratas. Porém, elas continuavam vivas. Neste momento, o motorista resolveu encher essa tampinha com gasolina e aplicar aqui na saída da fossa para atear fogo. Isso foi o estupim para o resultado surpreendente. No momento ali estava saindo ainda as baratinhas ali, aí eu resolvi, imaginei, vou pegar um pouquinho de gasolina, uma tampinha pet, e colocar na fissura ali que tem as rachaduras do chão e colocar fogo, né, que daí elas, para tentar matar elas com fogo. A explosão jogou terra e a grama plantada há anos a uma altura superior a 3 metros. E os danos não foram só no quintal da casa. Os banheiros também sofreram avarias com o impacto. A pressão jogou toda a sujeira que tinha no cano no teto. E o ralo, que é ferro, alumínio, veio parar na porta, tanto desse banheiro como o banheiro de dentro, sabe? Os dois banheiros. Ficou assustado ver a situação. Nossa, e ter que limpar, né? O problema é esse. Apesar da violência da explosão, ninguém ficou ferido. A aspirante Letícia do Corpo de Bombeiros explica a combinação que se tornou uma bomba. Nessa situação em específico, a aplicação de uma grande quantidade de veneno na forma de aerosol acabou criando uma atmosfera explosiva naquele local por concentrar uma grande quantidade de gás propelente do aerosol, que é inflamável. E com a fonte de calor ou de ignição ali que o rapaz acabou tentando atear fogo, acabou criando essa explosão. E também o gás da própria fossa, né? Isso também. O gás metano ali acabou contribuindo também para a concentração dessa mistura ideal de explosividade. Apesar de não ser a forma indicada para acabar com as baratas, o resultado foi satisfatório para o César. Acho que não sobrou muita coisa, né? Morreu. Morreu todas. Mas os vizinhos têm uma solução mais fácil de acabar com os insetos. Eu estava dizendo para ele, digo, nós vamos pegar e vamos passar a cortina e por tudo, em roda da casa, tudo, e o que daí não vai dar mais a explosão. E sem fósforo agora. É. Sem fósforo. Sem fósforo, sem fósforo. E aí